O funcionário dá o depoimento baseado com o que vive, com o que ele vivencia por ali. Por exemplo, o funcionário falou aí da falta de higiene em muitos lugares ali, não em todos os cômodos, mas em alguns banheiros, em alguns lugares. Ele disse o seguinte, que falta sabão, álcool gel e também papel pra secar as mãos. O funcionário não quis se identificar, né, pra não correr risco aí, depois se sofrer alguma retaliação. E aí quem precisa atendimento, precisa procurar as UPAs, as clínicas da família. E uma delas, que fica no hospital, Ronaldo Gazola, não teve atendimento ontem por falta de médicos e porque o aquecedor, o ar-condicionado, na verdade, estava quebrado. A gente tem aí alguns áudios que a gente recebeu, tanto de funcionários, o funcionário que denunciou essa falta de higiene, e também de uma paciente, a dona Erli. Ela disse o seguinte, que ela teve que peregrinar por várias unidades na tentativa de ser atendida. Vamos ver. Eu acordei hoje pela manhã, passando muito mal, com tosse, dor na garganta, coriza, os olhos lacrimejando, dor de cabeça, dor no peito, respiração. Fui no UPA, daqui de Comendador Soares. A doutora mandou colocar a máscara em mim, falando que eu estava com todos os sintomas do coronavírus e que era para mim procurar o Ramo Gasola em Acaraí, que era o único hospital que faz o teste para ver se está com o coronavírus ou não. Chegando lá em Acaraí, falaram que lá também não faz um exame, que na UPA que eles têm que fazer o exame. Fomos para uma UPA lá perto de Acaraí, em Costa Barros. Chegando lá, o atendente falou também que lá não faz esse tipo de exame. Todo hospital, uns lugares tem sabão, outros não tem, uns álcool gel não tem de jeito nenhum, não tem papel para secar a mão, então fica muito complicado a gente ser referência sem ter o mínimo para se trabalhar. A gente recebeu uma posição do Hospital Municipal Ronaldo Gasola que diz o seguinte, que o hospital dispõe de insumos necessários e que reforçou os estoques para se preparar para o possível aumento da demanda, algo que contrasta um pouco com os depoimentos que a gente acabou de ver. O hospital informou ainda que tem três pacientes internados com suspeita de coronavírus, eles estão internados na UTI e que em 30 dias o hospital vai transferir a maternidade para outra unidade para assim conseguir aumentar a quantidade de leitos. A gente tem agora um trecho da entrevista da Secretária Municipal de Saúde, Beatriz Busch, que ela dá uma orientação às pessoas, elas falam para as pessoas não procurarem o Hospital Municipal Ronaldo Gasola porque lá não tem emergência. Vamos ver. As pessoas não devem procurar o Hospital Ronaldo Gasola porque ele não dispõe de uma emergência, então essas pessoas não poderão ser atendidas numa emergência e perderão o tempo de se destinar a uma UPA, um hospital de urgência. Então fica a orientação para procurar uma UPA, uma clínica da família ou um hospital de urgência. Estava aqui reforçando as informações da Secretaria Municipal de Saúde e a gente acabou de receber umas atualizações também da Secretaria Municipal de Educação. A gente lembra que muitas escolas estavam abertas no horário de almoço justamente porque as crianças não ficassem sem essa refeição e a Secretaria Municipal de Educação disse o seguinte, que ela está diminuindo o número de escolas abertas para o almoço. Vou dar o número agora. Vão estar abertas 338 unidades municipais de educação das 11 da manhã até a 1 da tarde. São escolas que tiveram procura dos alunos desde que algumas escolas foram fechadas para aumentar o isolamento por causa do coronavírus. E antes de encerrar, Silvano e Fachel, mais uma vez eu vou mostrar aqui a Avenida Brasil. A gente está em frente a Fiocruz, que está montando os kits para fazer os testes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque a imagem que chama atenção agora é essa. Avenida Brasil, na altura aqui de Manguinhos, e essa pista que vocês estão vendo com maior movimento, a pista sentido centro da cidade, já está um pouquinho maior do que aquela imagem que a gente mostrou 15 minutos atrás. É um movimento bem menor do que uma terça-feira de manhã comum, mas a gente percebe que ainda esse auto-isolamento não está sendo muito respeitado. Silvano e Fachel. É mais cedo, né, Silvano? A gente viu um movimento menor, mas aos poucos está aumentando o movimento. Ou seja, o que se espera, a tendência é que as pessoas saiam para a rua só quando necessário, o problema é que tem que trabalhar. Então, como é que fica? Não adianta só também dizer, de um lado, olha, saia de casa só o necessário, mas o expediente ali está correndo e tem que bater cartão. E principalmente quem trabalha por conta própria e depende desse serviço para conseguir manter. É muito delicado, Fachel. Como é que resolve isso? Então, por isso que, além dessas medidas, a gente lembra sempre, lave as mãos. Ande com álcool em gel na bolsa. Isso já ajuda. Consegue andar com álcool em gel no bolso? Leve. Não consegue? A primeira torneira que enxergar, você dá licença, posso lavar a mão aqui? E lava. Porque quanto mais lavar, menos vírus vai ter na mão, menos contaminação vai acontecer quando você encostar no seu rosto ou encostar em outra pessoa. É isso. Olha, a gente vai ter uma noção agora de como está o trânsito do alto. Genilso Araújo. Cadê o Genilso? Já está sobrevoando, hein, Genilso? Você conseguiu reparar aí como é que as rostas estão vazias? Bom dia. Você lavou a mão antes de entrar no helicóptero, né? Ah, álcool. Olha aqui, Fachel. No helicóptero não tem aqui uma pia, a mão, né? Mas é tão importante quanto o álcool em gel, é lavar as mãos, né? Não tem aquilo que você falou, Fachel, Silvana também comentou. Álcool em gel é legal para quando você está aí em deslocamento, não tem condições de lavar a mão toda hora. Mas está em casa, está no trabalho, vai lá, passa uma linha, porque realmente a gente toca em muitas superfícies. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, olha só, do meu apartamento até na garagem, no carro, eu toquei em sete superfícies diferentes. Para vocês terem uma ideia, me deu o trabalho de contar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Com relação ao tráfego, vamos lá. O Francisco de Assis vai mostrar para vocês a Avenida Brasil. Houve uma redução sim, mas nesse trecho entre Benfica e Caju, a gente observa algumas dificuldades, mas isso ocorre em função das obras do corredor BRT Trans Brasil, tá? O trânsito é lento aí de Benfica até o Caju. Agora na linha vermelha, a gente percebe, na linha vermelha, pessoal, a gente percebe que o tráfego diminuiu muito. Olha só, esse trecho aí é o trecho já na chegada a São Cristóvão, fluindo com facilidade. O Assis vai levantar um pouquinho a câmera para um ponto onde o trânsito sempre está ruim, que é esse trecho do Caju. Costuma ficar com trânsito congestionado, mas olha como é que está hoje. O pessoal aos pouquinhos está tomando consciência da importância de se manter em casa, da importância de se preservar contra o Covid-19, contra o coronavírus. Então já tem muita gente se mantendo em casa. Outra coisa que ajudou muito, Silvano e Fachel, é a questão da suspensão das aulas, a decretação do estado de emergência no estado do Rio de Janeiro, né? E o sistema de alerta da prefeitura e as pessoas aos poucos estão se conscientizando disso. É preciso. Aos poucos, sim, e a gente já vê realmente uma redução, pelo menos em algumas ruas, né? Principalmente aquelas ruas onde a gente tem aí muitas escolas, essas ruas o trânsito já está bem mais vazio. Já desafoga, porque como não tem criança indo para a escola, como não tem estudante indo para a universidade, já desafoga um pouco. Ainda tem as pessoas que estão indo trabalhar, não tem ainda nenhuma ação diretamente ligada ao trabalho, ao expediente diário de quem tem que ir para o serviço. Agora, só aproveitando essa imagem, vou pedir para o Assis subir um pouco a câmera, só para alertar que tem chuva vindo para o Rio, tá? Está recebendo o alerta do Alerta Rio. Chuva, para você que está saindo de casa. Pode ser forte em alguns momentos. A gente, claro, está falando muito sobre o coronavírus, mas então, lembrando que há essa previsão de chuva hoje. Não é aquele temporal, Fachel, mas pode apertar em alguns momentos. Pode ser uma chuva de moderada forte em algumas horas do dia. Silvana não se engana, tá? Então anota aí, vai sair de casa, vai trabalhar, já leva lá o seu guarda-chuva. Até porque já está chovendo na Costa Verde. Agora só sai se precisar, né? Vamos combinar, só sai se precisar e outra coisa, vai direto para onde tem que ir, não fica zanzando. Ah, no intervalo do trabalho eu vou ali. Não. Não vai. Vou dar uma olhadinha nas lojas, infelizmente não dá. Não, lava a mão, senta e vai ler um livro, né? Aproveita para descansar ali sentado na cadeira. Bom, vamos ver a situação em outras cidades, em outros municípios? Até porque, Fachel, lembra que ontem a gente mostrou que as escolas da cidade de Paraty, na Costa Verde, estavam funcionando normalmente? Pois é, lá, ao contrário do que aconteceu em outros municípios, não teve decisão de parar. Da determinação do governador. E aí, a maioria das escolas ali, né, suspendeu as atividades em todo o estado, só que o que aconteceu? O prefeito de Paraty mudou de ideia. Ah, bom, então tá, vamos ver, vamos pra lá. Vamos falar com a Maria Mariana. E aí, hoje está todo mundo em casa, né, Maria? Maria Mariana. Estou vendo, inclusive, que já está chovendo lá, ó. Bom dia. Lavou as mãos, Maria Mariana? Bom dia. Eu estou agora aqui perguntando para todo mundo, lavou a mão? Me empresta o álcool. Obrigada. Álcool gel. Já lavei a mão, Fachel. Na verdade, não, passei álcool gel. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, não tinha como, né, Paraty não acatar esse decreto, ainda mais se tratando de uma cidade turística, o vai e vem de pessoas chegando na cidade é muito grande, principalmente pessoas de fora. E Paraty foi a última cidade aqui do sul do estado, então, a acatar esse decreto do governador Wilson Witzel. Até ontem, as aulas aconteceram normalmente na rede municipal de ensino. Essas aulas só foram suspensas após uma reunião com a comissão emergencial que foi criada na cidade, que unia aí as secretarias e foi definido, então, que as aulas fossem suspensas a partir de hoje por 15 dias. Até então, a única modificação que Paraty tinha feito era fechar, acabar aí com as atividades na Casa da Cultura e também no Cinema da Praça, que são locais fechados e que também recebiam muita gente, principalmente o público de turistas. Isso já estava fechado desde o fim de semana, mas as outras ações e as aulas estavam funcionando normalmente na cidade. Ontem, o prefeito Luciano Vidal, ele divulgou um vídeo explicando, então, essas novas medidas que foram acatadas pelo município. Vamos ver. Nesse momento, estou assinando o decreto do município de Paraty, suspendendo o decreto 017, suspendendo todas as aulas na rede pública de ensino e caberá agora à Secretaria de Educação das Orientações, à sua equipe técnica, criar seu grupo de trabalho, enfim, conforme a decisão aqui do decreto deste município. Não é isso, Gabriela? Exatamente. Qualquer dúvida, nos procure. A gente vai fazer um grupo de trabalho para ver o detalhamento disso, inclusive com relação aos dias letivos, ao que a lei prevê. Então, qualquer dúvida, nos procure. E esse grupo de trabalho também será informado a todos e a todas, dia e horário. Bom, esse decreto não foi acatado antes, porque, segundo o prefeito Luciano Vidal, não tinha motivos para pânico, já que a cidade não tinha nenhum caso de coronavírus confirmado. A gente lembra que, no final do mês passado, no dia 28 de fevereiro, dois casos suspeitos foram registrados na cidade, mas eles foram descartados. Eram dois turistas franceses. Mesmo que não tenha os casos confirmados na cidade, é muito importante, então, manter as crianças em casa e, como vocês falaram, só sair realmente quem precisa para evitar a transmissão desse vírus que todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando, que é perigoso e que é muito transmissível. Então, agora, com o decreto acatado, as aulas estão suspensas, Fachel e Silvana. Está aí, seguindo a recomendação. E, Fachel, só reforçando o que a Maria Mariana falou, obrigada, Maria, só sair em casos de... Precisa ir na farmácia, um medicamento, precisa ir no mercado, acabou alguma coisa, está doente naquele estado que as autoridades já vêm dizendo, procura um hospital, ou as pessoas que, de fato, não conseguem deixar de trabalhar. É importante lembrar, né, quando você cancela a aula, não é férias, não é para sair passeando por aí, fique em casa. Aliás, ontem as praias estavam cheias, né? Muito cheias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Obrigado, Silvana Ramiro. Vamos para o intervalo, tem cheirinho de café na cozinha, aqui tem notícia. A seguir, os pontos turísticos administrados pela Prefeitura do Rio estão fechados. É mais uma medida contra o coronavírus. E o movimento nos transportes públicos já está bem menor. Muita gente seguindo a recomendação de ficar em casa, um pouco menor, né? E já, já a gente tira todas as suas dúvidas sobre essa doença aqui no estúdio, principalmente ligado aos idosos. A gente vai conversar com a geriatra, a médica Ana Cristina Canedo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, aqui no Rio de Janeiro, ela está aqui com a gente. Mande a sua pergunta, hashtag DDRJ, nas redes sociais ou WhatsApp, já sabe, 994-24-25-23. Lave as mãos, olha a hora, 6h47. Vamos aproveitar o intervalo e lavar as mãos. O Bom Dia Rio volta já! Nesta segunda e terça, leite Aurora, 2,65, queijo prato, quilo 18,90, presunto seara, quilo 15,90, 100, quilo 15,98. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui! Ainda bem que agora ficou mais fácil tirar a maquiagem. Chegou o Nivea Micelé Expert. Remove a...